Eu vou fazer um negócio com a letração! Aqui não é negócio com a letração! Fato doi, o jupador, eu sou de todos os rupos doi com a letração! E é supor! E é supor! E o jupador! Fato doi! Se quiser botar! O bumbum! Olha a jovem! Luna! 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 Mula, meña, meira, gom óm! Tch70 3. Tch80, hima, meira, diáton. O bumbum! O bumbum! Tudo o bumbum! O bumbum! O bumbum! Tudo o bumbum! O bumbum! Nós podemos todos e tenter. O bumbum! Se inscreva no canal e ative o sininho. O que é isso? . E aí O que é isso? E aí e fazemos isso. Então, eu disse que ele estava dizendo o que ele estava falando. O que ele estava falando? Ele sabia que ele estava falando que no ano passado, ele estava sendo usado, como ele estava. Ele estava fazendo isso. Ele estava fazendo isso, ele estava fazendo isso. Ele estava fazendo isso. O que é isso? Se inscreva no canal e ative o sininho. Não, 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 não. Então, vamos lá, vamos lá. Amém.